Beleza? Aqui é uma parada de estrada da rodovia, vocês podem ver aqui, super tranquilo, tudo limpinho, os banheiros limpos, tem os caminhões baro aqui, o restaurante aqui, 13 euros a revisão completa, pode escolher um desses pratos aí, muito bacana, olha lá, o caminhão zarada fica lá, o motor está descansando na soma, tem as mesas para você fazer um lanchinho, vamos ver o banheiro se é sujo, bastante lixeira, aqui a saída do caminhão, legal, uma mesinha aqui ó, aqui onde você deposita os lixos, as garrafas, mais outro lixo, aqui você lavar as mãos, jogar o lixo ali, e os banheiros né? banheiro de beira de estrada, não tem cheiro de urina, não tem cheiro de nada, cadeirante, sempre tem alguma coisa no editório, alguma coisinha que alguém joga mais, comparado com os banheiros do Brasil, é bonito né? as banquitinhas aqui para sentar, lugar muito, aqui você já pode pegar um café se quiser, são tudo assim gente, banheiro público, de ver de estrada, banheiro de posto, de gasolina, caminhoneiro, para as pessoas em comum, não tem ninguém cuidando, não tem zelador, a vacina que fica ali na porta, zelando, e é, chama-se princípio, educação, que as pessoas tem, beleza galerinha, valeu!